Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no GTA San Andreas Deep PS2, e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Mano, na próxima missão, eu não sei qual que é, mas o Yago falou que é chata pra caramba, cara, então, vamos ver né, ele falou que ia dar altos rages e tal, verdant medaos, meados, Cemitérios de aviões, ai caro Deus, hummmh É maravilhoso, o que é agora Torino? Essa história, é tudo mentira, diz que Hitler me matou, e depois nós viamos o Japão, e as pessoas acreditam nessa coisa, Jesus Bem, isso fazer� eles dormir melhor na noite, eu acho Ei mano, o que você quer? Você vai libertar meu irmão? Não, não agora, e aqui é um pequeno flash, eu disse isso para te fazer algo comigo Mano, você tá realmente arregado, mas o chocer é, nós estamos chegando a ele Porque eu preciso eles aliverem As muito as você faz. Oh, obrigado. Você sabe, depois do que você fez para mim, É como você é um pro agora. Eu tenho dois agentes em Panama. Eu quero colocar uma prece no seu head. A russiãs do russiã. A russiãs do russiãs do russiãs do russiãs. Ele está pedindo para a garrafa para interrogar você. Russiãs do russiã. Calipers no genital. Fiz bom. Você vai gostar. Isso não é nada legal, mano. Just leave me alone. Você é um bom nube. Não se preocupe. A russiãs tem mais grandes coisas que se preocupar em seu genital. Onde está o russiã. Onde está o russiã. Onde está o russiã. Nós tentamos muito para colocar um lid no russi. Mas aquele idiota Gorbachev com a pequena strawberry em sua cabeça Ele deu a russiã. Mas eles têm o seu pai no White House. Então, o que você quer me fazer? Agora, eu preciso você comprar um propriedade. Isso não custa muito. Você oferece um um milho. Se eles teus um tempo, você vai matar. Eu vou precisar fazer um pouco de água aqui. Enough de isso garrafa de garrafa. Agora, você vai sair daqui. Come on. Beat'em. E é mano, vai para a PC de colagem abandonada e compre, beleza, acha dinheiro né cara, ah tem nenhum carro aqui velho, tá me tirando GTA, que eu vou ficar logo aqui, beleza quando chegar lá eu volto então galera, mas agora chegamos aqui, no enverdante meia dúvida, meia dúvida ou sei lá, meia dúvida né, e tá aí, vamos lá comprar essa coisa aqui, 80 mil velho, adeus dinheiro, foi bom te ver, nossa, 80 mil por isso mano, caô, ainda bem que o aeroporto inteiro né pelo menos, agora começou a parte chata cara, começou a parte chata, autoescola de avião haha É difícil hein, essa autoescola vai ser difícil mano, lembro que eu demorei para passar dela, eu vou até, ficar meio quieto né, nas próprias porque, vocês estão ligados que exige muita concentração né velho, então, vamos lá, quando o avião levantar traseira segura, segura para nós, vai chegar para baixo, levantar o nariz, e já cara, o R3 tá ruim mané, aí pô, pegar a argola agora, nice, outro avião aqui é muito fácil cara, mas o ruim é a gente prova que eles dão várias vezes, Jesus amado, aí, talvez eu não consiga a nota máxima em todas elas, mas o importante é, o importante é, completar o bagulho né, então vamos lá, próximo aí, beleza, ativei o trem de pouso, agora vamos pausar né, usando a inversão, GG, aí, boa, 100% agora hein, aí sim, essa musiquinha é uma nostálgica né, tá tanto faz, anti-horário, anti-horário, agora vamos fazer logo, tá mesmo, temos agora o percurso vai ser maior né, se não me engano, então vamos lá, L2, R2 para virar, aí, essa aqui já me confundia para o outro lá, primeiro, é fácil se pilotar no Play 2, porque a taxa de FPS é baixa né, então, ele chega a ficar mais duro, no PC, a jogabilidade do avião é uma maior linha cara, não sei se é porque o FPS é mais alto, sei lá, que se influencia, mas, no Play 2 até que é de boa, olha só, gosto muito de pilotar aqui velho, o cheirinho aqui né, aí, será que eu tirei 100%, 100%, boa, o siga 70% mais para passar, circula a pista e aterrisse, qual que é esse, ah tá, dá, dá uma volta né, beleza, bom, vamos lá, tirei o trem de pouso, vamos lá, isso aí, boa, é um percurso novo, boa, opa, opa, comecei a me distorcer aqui sozinho mano, só que dá desespero mano, boa, opa, pegar ela, isso, isso, agora vamos voltar para a pista, boa, certinho, isso, tá aí, 1 minuto 16, 100% de novo hein, caraca, por enquanto tá fácil, por enquanto tá fácil, agora é o Hunter velho, esse que é difícil, não é esse daqui né, mas tem uma parte que vai ser difícil mano, isso, isso, não ganhando altura, ok, vamos lá, ganhar altura aqui, isso aí não tem muito da hora, solte x para, tá, mais 2, rotação em 160 graus, impulso, cheiro para cima, para inclinar, e 4 em 3 em 45 graus, isso aí, agora vamos lá para o objetivo, arrela, vamos lá, vamos lá, vamos lá e esse Hunter aqui, eu acho que para mim ele copia mais difícil de pilotar, vamos lá agora, vamos lá agora, ter esse helicóptero, agora ao contrário né, vamos lá, ele já me deixei em cima da Marquinha velho, é só aterrissão, vamos lá, opa, nossa, vou devagar, subo o alvo, 1A3 para equilibrar o helicóptero, não sabia disso, opa, peraí, vamos lá, agora sim, boa, aí, não consegui 100%, né, porque eu tinha passado alguma coisa, mas a perícia tá aumentando, perícia tá aumentando, vamos lá, qual é o próximo, ah, esse que é o difícil, destrua os alvos, vamos lá, e eu vou começar, ó, Ah, cadê eles, não veio aqui na frente, não? É, ali um para a metralhadora, aí, bazuca, vou começar tirando daqui já, ó, Acerta, Nossa, acertei, um, um só, cara, Jesus amado, hein, Olha só, 160 graus, Boa, Olha aí, Agora, destrua os, dois carros em movimento, Sul, a pista de recolagem, isso aí, Vamos tentar aqui, ó, Um já foi, Eita, Olha o CJ ali dentro, Vou botar o like a boss, Aí, nossa, certinho, cara, Só na metralha, hein, Era isso aqui que eu tava achando difícil, mas nem é tonto, ó, agora, né, Boa, Nossa, perfeito agora, velho, Aê, Haha, Duvida é 5%, 100% pela posição, boa, tá bom, Não leve nenhum dano, Um voando baixo ainda, Loop, Isso é difícil também, hein, Esse pau é o mais difícil, Vamos ver, Tá, Tem que passar por aqui, Faz o loop, Boa, Boa, 100%, boa, E sim, Mas que tem efeito loop tudo errado, Pirueta, Bicho pirueta, Olha só, Esse aí da hora, velho, Vamos ver, Vamos ver, Vamos passar a primeira auréola, E vamos fazer, A pirueta, Mas, Vai ter que passar, Ah, tem que passar fazendo, né, Não sabia, Desculpe, mano, Primeira vez que eu falho, Eu não sabia, Mano, Tá, Agora vamos lá, Ué, Entendi, Tem que fazer duas vezes, Ah, Para a esquerda, Nem tô viajando, Boa, Ah, Velho, Não acredito, Não passei, Mano, Carola, Mas, Faz isso aí, Merda, Vamo lá, Agora vai, Moleque, Sobe, Bicho, Ah, Mano, Esse cavião é muito estranho, Vai ter que soltar o X para fazer? Doa, Que isso, Ah, Eu ia passar, Mano, Ah, Velho, Garrei, Galera, Garrei, Tem que fazer duas vezes, Opa, Por que foi para o lado, Rapaz, Ah, Falei já, Aí, Passei, Boa, Nossa, Acho que, Acho que, Acho que, Acho que tinha passado reto de novo, Cara, Para aqui, Acho que esse é o último, Mais fácil que tem, De que ir lá no alvo, Galera, Beleza, Vamo lá, Então, Ah, Que esse dia, Não vai para cima, Velho, Ó, Vai demorar um século, Velho, Esse dia, Não está vindo para frente, Vamo lá, Vamo lá, Então, Ixi, Não vou conseguir não, Hein, Só acho que não vou conseguir, Velho, Eu não vou mesmo, É, É, Nossa, Como que eu falei nessa, Cara, Era para ter soltado, Aperto, Aberto paraquedas na hora que ele falou, Vamo lá, Agora vai, Demora muito, Por isso que eu soltar embaixo, Vamo, Agora vai, Agora vai, Nossa, Estou acima das nuvens ainda, Um pouquinho aqui, Um pouquinho aqui, Só vai garantir, Estou indo muito para frente, Velho, Ixi, Vou passar, Vou passar, Vou passar, Então, Vou fazer isso aqui, Nossa, Ixi, Acredito, Cara, Eu passei do bagulho, Velho, Ixi, Ixi, Ixi gritando, Vocês viram, Para ter pressionado, Para baixo, mas só não bando muito é resumindo todo mundo muito só isso é só deixar nem bota para baixo vamo lá agora vai ter que cair certinho velho pelo amor de deus ou vai passar a foto vai passar a passar e olha é isso mano a conseguir na frente ou não é onde conseguir mais de 60 por cento e agora vai galera eu tô sentindo que vai mano vamo lá pra baixo agora tem que ir mano se não for na moral desisto se não for desisto vou pegar no meio ainda quer ver é no meio ó no meio falei 35 100 por cento aí ou abaixo o recorde ainda acabou acabou é do dinheiro mano pô paguei 70 mil perícia foi aprimorada licença de pilotagem obtida boa aí mas isso é coisa do próximo vídeo galera eu espero que vocês tenham gostado opa o telefone alô carlos é o o o Ei, Woozi, cara. O que você está aqui? Venha lá e veja por si mesmo. Eu tenho um pequeno propósito de negócios para você. Venha lá e veja o set-up, meu amigo. Ok, com certeza. Eu gostei. Gostei? Você vai adorar. É o Casino de 4 Dragons em Las Venturas. Eu vejo você logo, ok? Sim, ok. Mas aí, até a próxima com mais GTA San Andreas aí ou... Sei lá, qualquer outro vídeo aleatório aí. Pés... Ipa, não sei. Mas então é isso. Valeu, falou e... Até amanhã com mais vídeo no canal. Fui! Até a próxima.